Assim, eu tô brincando com a história do Kudê aí no destaque do CJ. Acho que demoraram, já falei isso aqui, 387 vezes a mandar o Kudê embora. Assim como acho que o Dorival, quando estava desempregado, era o nome pro Atlético. Assim como acho que quando contrataram o Filipão, era o melhor nome que tinha no mercado. Há pouco tempo, o Filipão deu uma entrevista coletiva aí pós-jogo e a gente o criticou aqui porque entendemos que ele foi extremamente grosseiro e não respondeu as perguntas da forma que tinha que responder. Na semana passada, ele deu uma entrevista dizendo que com a semana cheia, dez dias pra trabalhar, ele achava muito chato que ele preferia jogos às quartas e aos domingos porque ele tinha que estar sempre inventando treino, etc e tal. E ontem me preocupou muito e a gente bateu muito no Kudê e a gente tem que ser justo. Me preocupou muito, Guilherme, quando ele diz o seguinte, em outras palavras, resumindo a entrevista do Filipão, eu prefiro jogar fora de casa porque fora de casa não tem torcedor me enchendo o saco e eu posso jogar na retranca. Em outras palavras, ele disse isso pra torcedor do Atlético. Eu prefiro jogar fora de casa porque fora de casa eu jogo na retranca que é como eu gosto e sei jogar. Dentro de casa a torcida me enche o saco. A gente não tem jogador com técnica suficiente pra propor jogo, nós não vamos fazer gol aos dois minutos, não adianta jogar a Copa no gramado porque a gente tem um time ruim. E quando o Filipão chegou, na primeira entrevista dele, que já passam de quatro meses, ele disse o seguinte, o time é muito bom, eu não preciso de ninguém. Se o time é muito bom e ele não precisa de ninguém, como é que agora ele tá dizendo que o time não tem técnica suficiente pra ele propor jogo dentro de casa e que por isso prefere, eu entendi dessa forma, jogar fora de casa porque ele pode jogar como ele gosta de jogar na retranca. Ah, Domenico, não é novidade nenhuma. Todo mundo sabia que o Filipão era assim. Todo mundo sabia que o Filipão era assim. Mas jogando dentro de casa, com o time que o Atlético tem, que eu considero que é um bom elenco, ele tem que saber treinar pra propor jogo. Mas sabe qual que é o paradoxo dessa história? Qual? O Atlético não jogou assim ontem. Assim como? Ah, retrancado e tal, jogando contra-ataque e tal, todo fechado e não sei o quê. Não, não é todo fechado, Bó. Ele jogou pressionando. Foi em cima, quando o Hulk puxava, puxava, o Paulinho ia junto, o meio de campo chegava junto também. Eu acho que depois daquela entrelinha do Hulk, pode ter rolado uma conversa ali e dizer assim, pô, deixa a gente ter um pouquinho de liberdade também, não é possível. É, eu acho até que o Hulk deu aquela entrevista pós-jogo exatamente baseado nessa história de que talvez não concorde com o estilo de jogo do Filipão. O Atlético não fica com a bola no pé, Bob. O Atlético não troca cinco passes. O time do Atlético não tem nenhum tipo de proposta de atacar o adversário. Tomou um sofoco nos últimos minutos. Eu fui no Atlético Cruzeiro. Sabe essa frase linda assim? Entregamos a bola pro adversário. Muitas vezes pode ser uma muleta de quem não sabe o que fazer com a bola. Eu não sei o que fazer com a bola, eu te entrego ela, se vira aí. Entendeu? E eu acho que tá acontecendo um pouco disso. Não pode o Atlético jogar 50 minutos dentro da arena contra o seu maior rival e não fazer nada. Como eu vi no Atlético Cruzeiro. Mas ganhou ontem. Ganhou, graças a Deus. Graças a Deus. Ganhou do vice-líder. Desde abril o Bragantino não perdia lá. Baita resultado. Um baita de um time tem o Bragantino. Um resultadaço do Atlético. Falando oito jogos invicto. A última derrota tinha sido pro Bahia fora de casa. Uma goleada pro 4x0 dia 20 de agosto. O Atlético nunca tinha vencido o Bragantino lá. O time mais organizado. Aliás, é o time que mais pontuou no retorno. O Atlético é o segundo colocado. O Atlético é o melhor visitante. Sim. Tá aí essa prova do que ele falou, né? Pois é. Jogar fora de casa tá melhor. Por um segundo eu pensei assim, ué, mas o time ganhou o jogo ou perdeu o jogo. Ah, não. Porque jogar fora de casa tá melhor pro Atlético. Então, o que pesa também, achei que a gente vai comentar aqui, você vai perguntar, a gente vai render, tem as rapidinhas, mas o que pesa aqui, Bob, e é fato, o futebol é isso, são as duas derrotas na Arena MRV. Uma, pra um péssimo Coritiba, gente, com todo respeito à história do Coxa, com o Lela, com o Rafael no gol e com todos os outros campeões e jogadores passaram por lá, mas o Coritiba, assim como o América, pra falar que é daqui, estão fazendo campanhas péssimas e o Atlético conseguiu perder pro Coritiba. E a outra, que era um jogo emblemático, que mexia com a cidade, que transformou e virou a chave do Cruzeiro, Cruzeiro ontem tava, pô, com um gás e com energia, estado anímico totalmente diferente. É que isso pesa para o torcedor. Hoje de manhã na 98 Esportes, nós abrimos Cornetarista, que é o nosso FDP VIP aqui, pra poder falar. Um atleticano valorizou a vitória contra o Bagantino. Todos falaram da derrota pro Cruzeiro. Que marca, e não tá errado não, não tá errado não. Torcedor torce, eu não sou sommelier de torcedor não. Mas é que um clássico, no resultado, como foi, no extrádio, como novo que é, toda história, pesa mais. Deixa eu te dar uma provocada. Ó, Vrock, você não acha, ou vocês, que os clubes do Brasil estão vivendo numa gangorra? Perceptível. O São Paulo acabou de ser campeão da Copa do Brasil. Vai jogar um clássico contra o Palmeiras? Toma de cinco. O Botafogo, de uma hora pra outra, parou de pontuar. Ih, já são o quê? São cinco pontos agora? Não, sete. Não, sete, mas com jogo a menos. Com jogo a menos. O Palmeiras teve pertíssimo da final da Libertadores, e o Palmeiras, de uma hora pra outra, caiu, sendo cobrado. O Boabel, acho que todos os clubes no Brasil, todos os times, estão numa oscilação enorme. E com o Atlético não tá sendo diferente. O Atlético vai lá, ganha do Palmeiras, lá em São Paulo, vem aqui e pede pro Cruzeiro, que tá no sufoco. Vai lá e ganha do Bragantino, que é o vice. Tá em segundo lugar no campeonato. Vem aqui e pede pro curso. É uma oscilação, né, CJ? E eu acho que assim, tá com todos os times do futebol brasileiro, Bob. O Fluminense, que a gente achou num determinado momento da temporada, que ia ser o grande time, também não foi. Pode ganhar o Libertadores, que aí tá com mais do que com um ano coroado. Mas eu acho que de um modo geral, o futebol brasileiro... Pro Flamengo. Flamengo. Que é que, seja com o Tite, com a derrota de ontem, mas com o trabalho do técnico anterior, ele oscilou a ponto de ser questionado, de ter briga, de ter confusão, com o elenco que tem. Pra gente entender que eu acho, Guilherme, que essa oscilação passa por um campeonato nivelado por baixo, eu vou explicar por quê. O Atlético perdeu pro Curitiba, como disse o CJ, perdeu pro Cruzeiro, perdeu duas pro Vasco, perdeu, o Felipão chegou, ficou aí nove sem ganhar. Mas vamos pegar aqui o Curitiba, que o CJ citou, o Cruzeiro, que o CJ citou, e um jogo pro Vasco. Um dos dois. O Atlético perdeu dois. Tá? Então, eu vou pegar só esses três. Seriam nove pontos. Com os 46 que o Atlético tem, 55 pontos estaria a quatro hoje do Botafogo, que tem um jogo a menos. Isso mostra que mesmo o Atlético não encantando e não jogando bola, facilmente poderia estar disputando o título do Campeonato Brasileiro. E isso, pra mim, significa que o campeonato tem um nível muito baixo. Mas é isso que você falou. Uma oscilação absoluta. Absoluta. De todo mundo.